Estimados amigos, o Partido Trabalhista está aqui na cidade de Câmara de Lobos numa luta importante em favor dos taxistas aqui da cidade. Nós sabemos que estes homens que trabalham nesta profissão ao longo do ano e que são uma peça importante para o nosso turismo, ultimamente têm sido alvo de algumas medidas que os têm prejudicado do ponto de vista financeiro. E há concorrência desleal que são vítimas, não é verdade? Têm cada vez mais dificuldade a arranjar serviço, porque existem muitas carrinhas ilegais a transportar passageiros para os hotéis, para o aeroporto, enquanto os nossos amigos se encontram nas praças parados sem serviço. Depois é a obrigatoriedade de levar o carro duas vezes a exame. O carro mal circula, tem que ir duas vezes a exame. que é para encher os bolsos do Sr. António Henriquez. Depois é o pagamento especial de conta. É como se isso ainda não bastasse. Aparecem os serviços, portanto, da Secretaria dos Assuntos Sociais, que é para transportar doentes, ir buscar doentes que estão acamados, doentes que vão fazer tratamentos, doentes que vão às consultas externas ao hospital, que vão fazer análises. E esse serviço é pago pela Secretaria dos Assuntos Sociais. Só que o serviço é encomendado aos nossos amigos taxistas, mas para pagar a que são elas. Desde 2012 que eles já não recebem dinheiro desses serviços. O serviço é fiado, ele leva muito tempo a ser ressarcido, a ser pago. Portanto, nós achamos que isto assim não pode continuar. A classe já não pode confiar no seu organismo, porque o organismo deixou de defender os taxistas. Eles, portanto, pediram ao nosso partido ajuda e solidariedade. E nós estamos aqui, não é verdade, porque somos a voz dos que não têm voz, a classe sente-se discriminada, cada vez tem mais dificuldades para viver, e isto não pode continuar assim. Portanto, o governo, ao encomendar os serviços para os nossos doentes, tem que pagar de uma forma regular e mais atempadamente, porque há dois anos que não paga, isso é muito mal, e a classe não pode viver sem esse dinheiro, porque são homens que precisam, têm os seus agregados familiares para sustentar, e necessitam, portanto, do pagamento do serviço que fazem. Nós achamos que isto não pode continuar assim, também os nossos camaradas do Funchal se queixam do mesmo, são as carrinhas TikTok, são as carrinhas do Safari, que vão fazendo serviços, portanto, ilegais, serviços de táxi para o qual não estão habilitados, e os nossos taxistas estão na praça sem serviço, aí pagam os seus impostos, aí são vítimas da concorrência desleal, e nós não queremos que isto seja assim.